Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sou a Dama do Gesso, passando por aqui, continuando a visita na Tec Verde. Sai daquela obra maravilhosa que vocês viram e estou na fábrica deles. Olha só que legal, vou explicar como é que funciona. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem as tesouras do telhado, bacanas, todas montadas. Aqui a gente tem os painéis de parede, olha só que legal. Eles mandam as paredes prontas. Já aqui, esse pretinho aqui é como se fosse a nossa manta asfáltica do Steel Frame. Isso branco, eles botam como se fosse uma pingadeira na parte inferior, para você não ter entrada de água. E é isso aqui que eu quero mostrar. Olha só, já vem com um tubozinho de água. Ou seja, eles mandam toda a instalação já por dentro. E olha só que bacana, é tudo produção em série. É uma fábrica de verdade. As pessoas trabalham aqui e constroem. O que a gente tem em construção aqui para vocês verem é uma laje. Exatamente, aqui vai ser uma laje. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. E como vocês podem ver, olha só que legal. Ao invés de treliça de piso, a gente tem essas madeiras mais altas, que são vigas de madeira. E aí eles já passam toda a instalação hidráulica, elétrica, olha só que bacana. E tudo seguindo projetinhos. Então toda a fábrica funciona com esses projetinhos. Lógico, facilitando. A gente tem algumas... Mas a gente pode chamar isso de ponte rolante? Acho que pode. E tudo em esteira, você vê. Sai lá do final e vem até aqui o painel pronto. Bacana que, olha só, eles botam já todas as janelas da casa. Então a parede já sai com janela. Muito bacana, né? Olha só que legal. Aqui fora, a gente tem o estoque, a matéria-prima deles, as madeiras. Placa sementícia que eles usam. Painéis prontos e estocados para estar entregando para o cliente. Olha só. E USB, que eles botam dos dois lados da parede. Isso dá um super reforço mecânico. É muito bom para o usuário final, para o contraventamento. Para toda estrutura é bom você ter USB dos dois lados. Olha que legal. A fábrica é tão bem organizada que até o descarte deles, olha só. É tudo separadinho. USB, sementícia, outros materiais. Então eles botam tudo organizadinho, bonitinho. Muito bacana, né? Aqui, olha. Pé que verde. Então, gente. Estou aqui com o Insight. Ele que fez essa apresentação para mim maravilhosa da Tec Verde. Se você gostou, se você curtiu, se você tem mais dúvida, pode procurar o Vicente, né Vicente? Pode procurar a gente. Então é isso aí. Muito bacana. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.